Olá pessoal, eu sou o chefe Ricardo Campos e hoje estou aqui na loja Santo Antônio junto com a Selecta Mix para ensinar você a preparar trufinhas de chocolate, uma receita muito fácil que você vai preparar para a sua família ou então vender também para ganhar um dinheirinho extra. Mas antes, se inscreva em nosso canal para acompanhar essa e outras receitas. Para essa receita, nós iremos utilizar aqui nosso Selecta Namur Recheio Sabor Leitinho e também o nosso Namur Recheio Chocomalti. Aqui são recheios já prontos, abrir o pote aqui você já pode utilizar como recheio de um bolo, de um brownie, pode também preparar um bombom com ele, ele tem uma consistência firme, porém para fazer essas trufinhas de um modo mais fácil, como eu vou ensinar, eu preciso apenas do nosso recheio que já está pronto e duas colheres de uma bebida. No caso aqui eu vou utilizar o rum. Para começar, nós iremos colocar o nosso recheio chocomalti em um bol e acrescentar a bebida. Nesse caso aqui, o rum. Uma dica, para cada 200 gramas do nosso recheio, tanto para o chocomalti quanto para o leitinho, você vai utilizar duas colheres de sopa do rum, poderia ser uma cachaça, poderia ser um conhaque também. Misture bem. Você irá notar que o nosso recheio passará de uma consistência mais cremosa para uma consistência um pouco mais firme. E é isso mesmo que a gente precisa. Isso acontece pela reação da bebida, do álcool com o chocolate. Deixe esse nosso preparo descansando por aproximadamente 15 minutos. Repita o processo com o recheio sabor leitinho. Com o recheio já descansado, você vai notar que ele terá uma consistência um pouco mais firme. Ideal para a gente poder enrolar, modelar as nossas trufinhas. Aqui vou utilizar o tamanho festa, aproximadamente 12 gramas. Lembrando que ainda ele aumentará um pouco o peso com o banho do chocolate que nós iremos dar em seguida. Tenho aqui já nossas trufinhas enroladas, tanto leitinho como chocomalti. Chegou a hora então de banhar no chocolate. Para a nossa trufa sabor leitinho, nós iremos banhar no chocolate branco Selecta Namur. Aqui eu tenho ele já derretido e temperado. Para o chocomalti, você vai utilizar então um chocolate ao leite ou então meio amargo, também temperado. Mas também fica a dica, caso você não tenha aí o preparo ou habilidade para temperar o chocolate, está em uma cidade muito quente, por exemplo, você tem a opção também de utilizar a nossa cobertura Selecta Supreme, que não precisa temperagem. Basta derreter e então banhar, como eu estou fazendo com o chocolate temperado. Banhe então cada trufa no chocolate, passe pelo leite em pó e aguarde até que o chocolate cristalize. Repita o processo com a trufa sabor chocomalti, banhe no chocolate ao leite ou meio amargo e então passe pelo chocolate em pó Selecta Namur 70%. Olha só que trufa linda que ficou, super fácil de preparar e muito saborosa. Espero que você tenha gostado, se inscreva em nosso canal e acompanhe o nosso trabalho Até a próxima!